Olá, meu amigo, minha amiga. Você é uma pessoa que ainda se surpreende com as coisas que o presidente da república fala? Ou você já está no nível da normalidade? Você não só aceita o que ele diz, como acha que é verdade e reproduz para os seus amigos, repassa por WhatsApp, coloca na sua página? Olha, se você é do segundo grupo, você está em maus lençóis. Eu vou explicar aqui. Eu acho melhor você começar a rever os seus conceitos. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal. A gente não quer ofender ninguém, mas a gente quer jogar algumas questões para a sua reflexão. Então seja bem-vindo, você que está chegando agora. Gente, a gente podia fazer um bolão de manhã cedo, todo dia, para tentar adivinhar quantas besteiras, quantas ignorâncias serão ditas pelo presidente da república. O presidente da república tem a seu dispor um órgão de inteligência para orientá-lo, para municiá-lo, para ele não falar besteira, para ele não colocar a presidência numa situação vexatória, para ele mesmo não se expor ao ridículo. Mas o presidente parece que está adotando uma nova estratégia nos últimos tempos, que a gente chamaria de a ignorância empoderada ou a burrice e ostentação. Não é possível que o presidente fale tantas ignorâncias apenas por ser uma pessoa ignorante ou desavisado. Quem é professor, e você que é professor ou aluno, ou você que estudou em escola em algum tempo, você sabe muito bem que o professor sempre prepara a sua aula, estuda mais um pouco para poder enfrentar os alunos e transmitir para os alunos o melhor de si, o melhor da informação. E receber dos alunos também uma energia positiva, a reflexão que eles estão obtendo, o conhecimento que estão recebendo, isso torna o magistério, a profissão de professor, uma das coisas mais bacanas de todos os tempos, em todas as sociedades. Os professores em sociedades civilizadas, eles são muito valorizados e o conhecimento também. No entanto, a gente tem aqui o país da burrice ostentação, onde a gente vê o presidente a cada dia falando coisas absolutamente boçais e isso acaba por desviar a atenção de todas as pessoas que ficam chocadas com o que ele está dizendo dos principais problemas do Brasil, dentre os quais o principal é a economia. Mas a economia ele já terceirizou. Ele está deixando o pessoal fazer todo tipo de negociata, todo tipo de entrega do povo brasileiro, do patrimônio do povo brasileiro e ele fica na frente distraindo. Para 0,01% da população, das pessoas que estão no topo da pirâmide, para as grandes famílias, os grandes oligopólios, o governo Bolsonaro está sendo maravilhoso porque ele está distraindo as pessoas, ficamos todos nós aqui discutindo coisas secundárias, terciárias, enquanto os ladrões cobertos pelo manto da legalidade estão entregando a nossa pátria. O Bolsonaro, nessa última vez que ele falou, ele citou aqui o Paulo Freire e eu não quero fazer aqui nenhuma defesa específica de Paulo Freire. Eu quero analisar o que ele disse e as implicações que isso tem na realidade. Vamos ver aqui. Eu tenho algumas certezas, poderia bater uma aposta. Se eu fosse jornalista ali, convidado para estar nessa coletiva, eu perguntaria ao presidente Bolsonaro se ele sabe o que significa energúmeno, se ele sabe o que significa essa expressão. Eu tenho certeza que ele não sabe, porque Paulo Freire não era um energúmeno. Pois bem, o presidente da república talvez ele também não saiba, isso parece ser uma probabilidade mais real, que Paulo Freire só tem esse método da forma de ensinar praticada nas escolas das pessoas mais ricas no Brasil, porque nas escolas públicas jamais o método Paulo Freire foi praticado. Portanto, o baixo desempenho na educação do Brasil acontece justamente porque a gente não teve o método Paulo Freire. Se a gente tivesse aplicado o método Paulo Freire na educação aqui do Brasil, certamente nós não teríamos milhões de seguidores da ignorância empoderada, da burrice ostentação que batem no peito silfanando de serem seguidores desse tipo de coisa que o presidente fala. Se o presidente estivesse entre os seus seguidores pessoas que lessem alguma coisa de Paulo Freire, saberiam algumas verdades. Por exemplo, Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização mais veloz, mais eficiente, porque na época dele, 40% do povo brasileiro estava na ignorância, no atraso do analfabetismo. Então ele muito preocupado com essa situação, porque ele era um humanista, aí não tem nada de marxismo, não tem nada de comunismo nessa história. Simplesmente ele desenvolveu um método para tirar o povo brasileiro do atraso, onde as pessoas aprendiam sílabas, aprendiam palavras que elas conheciam da sua realidade e montavam frases como se estivessem montando palavras cruzadas. Isso fazia com que a pessoa tivesse um maior nível de inventividade, um maior nível de reflexão e um maior nível de compreensão do que estava escrevendo. Ele não chegou a praticar esse modelo aqui no Brasil, porque quando ele estruturou um programa, houve o golpe de 64, ele foi preso e foi mandado para o exílio. No exílio, o método dele foi muito aproveitado por muitas nações que emergiram como nações desenvolvidas. Não é por outra razão que Paulo Freire foi agraciado com o título de doutor honoris causa em 48 das mais importantes universidades do planeta. Eu pergunto a vocês, quantos títulos honoris causa tem o presidente Bolsonaro ou o ministro da educação? Aliás, se nós somarmos todas as pessoas do governo Bolsonaro, quantos títulos honoris causa nós teremos para mostrar para o povo brasileiro? Pois bem, esse homem que inventou esse método, tentou de todas as formas praticá-lo no Brasil, mas nunca foi possível. Esse método é praticado exclusivamente em escolas de classe média alta, justamente por ele ser um método bastante eficiente, um método que ajuda muito na educação. Aí a gente não tem como não lembrar de algumas personalidades no meio dessa história. Primeiro que me veio à cabeça foi o escritor José Saramago. Ele dizia que nesse nível, ele estava se referindo a outro caso, mas eu estou trazendo para o nosso aqui. A cada degrau que a gente está descendo, a gente vai acabar chegando nos grunhidos. E outra pessoa que eu me lembrei aqui foi o cineasta Frederico Fellini. Ele analisando o que tinha acontecido na Itália, transformação do povo italiano, que sempre foi reconhecido como um povo alegre, um povo solidário, um povo festivo. Esse povo, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, também começou a satanizar a cultura. Segundo Fellini, quando você sataniza a cultura, você abre uma janela para a ignorância. E o povo italiano caiu nessa onda, passou a odiar a cultura, fazer muito mais proselitismo, muito mais pregar valores referentes à saúde, ao corpo, ao exercício físico, à forma e deixou o espírito e a cultura para trás. Não é por outra razão que o povo italiano passou a ser um povo mais cisudo, um povo que passou a ser mais intolerante e cultivar mais comportamentos de ódio. No final da história, um povo com muito ódio no coração acabou pendurando Mussolini de cabeça para baixo, que terminou a sua vida mortinho da Silva nessa circunstância. Gente, vamos ter mais atenção não no que o presidente está falando, mas naquilo que está sendo escondido pelos grandes meios de comunicação. Como eu disse a vocês em outras oportunidades, a economia está indo muito bem para quem está encastelado no poder. Para milhões de brasileiros, o Brasil continua sendo uma nação muito injusta. E o mais dramático disso tudo é que nós temos no Brasil uma espécie diferente de ser humano político, que é o pobre de direita. É aquele que está defendendo as ideias de um governo que vai justamente inviabilizar a sua ascensão, a sua aquisição de uma condição de dignidade melhor na vida. Isso é o mais triste. E por isso nós temos muitas responsabilidades de fazer críticas, de apontar caminhos e de tentar, quem sabe, influenciar o governo para que saia desse manto da ignorância, para que pare de fazer a burrice e ostentação e, de fato, contribua de alguma maneira para o progresso do nosso país. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Mande suas críticas, sugestões. Bolsonaristas, amigos, não fiquem com raiva. Vão estudar, estudem Paulo Freire, chequem as informações que eu estou falando aqui e não permitam que a ignorância vença. Um grande abraço. Até lá.